Nesse segmento nós falaremos sobre comunicação, sobre como ela afeta a cultura e como ela afeta nossas relações. Para isso, nós vamos contar com a ajuda de um diagrama que vocês podem ver aqui nessa tela, bem atrás de mim. Esse diagrama vocês também podem encontrar na folha de papel diante de vocês. Reparem que nessa folha há também sete palavras ou frases. Eu pedirei que vocês façam uma pequena tarefa relacionada a isso. Se você está assistindo esse workshop, eu gostaria de pedir que vocês copiassem esse diagrama em uma folha. Eu pedirei que vocês sigam as mesmas instruções que eu darei para as pessoas nessa sala. É muito importante que vocês façam isso para que vocês entendam melhor o processo de comunicação. Bem, o que vocês podem ver aqui é um modelo básico do que é o processo de comunicação. Esse mesmo modelo pode ser encontrado em muitos livros que tratam do tema. Mas nós vamos estudar esse modelo de forma mais profunda do que geralmente fazemos ao ler um livro, porque é muito importante que entendamos exatamente onde acontece o erro de comunicação, como nós entendemos as pessoas de forma errada, e o que podemos fazer para nos comunicar com elas de forma a evitar mal-entendidos. Aqui nós temos sete palavras ou frases. Falante ou emissor, ouvinte ou receptor, mensagem, quadro de referência ou contexto, ação desejada, ação resultativa e feedback. Reparem que embaixo, nessa mesma folha, há sete espaços vazios, quatro do lado esquerdo e três espaços do lado direito. Até agora tudo está claro? O que vocês têm que fazer é preencher o espaço vazio com a palavra que você acha que deve estar nesse espaço. Cada espaço deve ser completado com apenas uma palavra, e cada uma dessas sete palavras deve ser usada apenas uma vez. Não podem ser duplicadas. E não podemos deixar nenhum espaço vazio. Vocês entenderam bem? Eu lhes darei alguns minutos para vocês. para que vocês façam isso. E assim que vocês terminarem e acharem que está correto, eu gostaria que vocês falassem com seus vizinhos e comparassem com eles as suas respostas e a do seu vizinho. Se não, explique a ele por que você escreveu dessa forma, e peça a explicação por que ele escreveu de outra forma. Vejam se vocês conseguem chegar a um ponto de concordância. Apenas mais um minuto e vocês devem terminar a tarefa. Se vocês concordam ou discordam, não importa. Nós veremos a resposta certa. Tudo bem? Nós vamos fazer isso passo a passo. Vamos começar daqui porque é a parte mais fácil. O que vocês escreveram aqui? Falante ou emissor? Alguém discorda? Se esse é o falante, então esse é o ouvinte ou receptor. Esse aqui é um pouco mais difícil. O que vocês escreveram aqui? Mensagem. Na verdade, não é tão difícil. Já aqui nós temos quadro de referência ou contexto. O círculo completo é ação resultativa. Todos concordam? O último deve ser fácil de adivinhar. Na verdade, não é o último, e sim o penúltimo. A ação desejada. Ou seja, que existe apenas na mente de alguém. Por isso que eu desenhei um círculo tracejado. Eu não sei se vocês podem entender. Se é que na Rússia vocês fazem como nós. Já o último espaço? Feedback. O que significa feedback? Resposta, reação, informação indo de volta para você. Feedback é na verdade um termo relacionado com tecnologia. É quando o sinal é dublado, passa através de um amplificador e é reemitido para que mais pessoas possam ouvir. Então, essa é a forma básica que eu creio que virtualmente todas as pessoas usam para se comunicar. Então, nós temos o emissor, que é a fonte da mensagem, ou seja, a fonte da comunicação. Nós temos a mensagem propriamente dita, que é a fonte das nossas intenções. Ou seja, o que nós queríamos comunicar, o que nós queríamos que a pessoa fizesse, ou ouvisse, o que queríamos que ela respondesse. Aqui embaixo, no contexto ou quadro de referências, temos a fonte das nossas suposições. Isso significa que todas as nossas suposições estão limitadas ao quadro de referências, ou contexto. Geralmente, nossas suposições não são verbalizadas, até serem reveladas em uma sentença de alguma forma. O macaco, por exemplo, na nossa história do peixe do macaco, estava supondo que o peixe precisava de ajuda. Era uma suposição que ele estava fazendo, de acordo com o seu quadro de referências. O macaco gosta de terra seca, ele não gosta de água, então ele estava supondo que o peixe era como ele. E baseado nessa suposição do macaco, surgiu essa situação problemática. A fonte das nossas suposições está aqui, no quadro de referências. No receptor, nós temos a fonte da interpretação. A forma como a mensagem é enviada é determinada por esse quadro de referência. Já a forma como a mensagem é ouvida é determinada por esse quadro de referências aqui. E a não ser que ambos se encontrem aqui, há uma grande chance de acontecerem erros de comunicação, porque esse é o quadro de referência compartilhado por ambos. Nós voltaremos a falar disso depois. Essa aqui é geralmente a fonte da frustração. Porque o que acontece nem sempre é aquilo que nós estávamos esperando. Aqui nós temos a fonte das expectativas. De onde vem as nossas expectativas? Das nossas suposições. E de onde a ação resultativa ou a realidade vem? Do outro quadro de referência. Exatamente. E o que temos aqui é um intercâmbio de realidades. Nós vemos como uma parte influencia a outra. Como isso tem grande influência nisso. Que influencia isso. E tudo por causa de um quadro de referência. Isso influencia a forma como nós modelamos a mensagem. O que nós dizemos, como dizemos e quando dizemos. E também modela as nossas expectativas. Então, nós presumimos que o que nós temos aqui em nossa mente quando enviamos a mensagem é o mesmo que o receptor tem em sua mente e por isso ele reagirá à minha mensagem da forma que eu esperava. Mas isso não é o que geralmente acontece. E nós nos aprofundaremos mais nisso também. Bem, feedback é a fonte da mudança. Se esses dois círculos acabaram iguais, isso significa que tudo deu certo. A comunicação foi realizada sem problemas. Todas as nossas expectativas foram realizadas, o que é uma coisa maravilhosa. Mas se ao final do processo os dois círculos se mostram muito diferentes, então nós temos frustração. Porque o que aconteceu não era aquilo que estávamos esperando. E essa frustração volta para nós. E pode ser fonte ou de mudanças, ou às vezes pode ser também fonte de resistência. Voltaremos a falar disso um pouco depois. Agora, para ter certeza de que todos nós estamos entendendo esse tema, eu gostaria que vocês encontrassem palavras diferentes. Ah, mas antes deixem-me contar uma história. Uma história real. Uma coisa que aconteceu entre eu e a minha esposa. Nós estávamos em lua de mel. Nós estávamos casados há pouco tempo e agora estávamos nos instalando em uma pequena casa que nos havia sido oferecida. E minha esposa disse, amanhã de manhã eu gostaria de te fazer um café da manhã especial. Qual é o seu prato preferido de café da manhã? Eu disse, essa é fácil. Ovos com bacon e torrada. E na manhã seguinte eu lembro de ouvir os barulhos lindos da cozinha. Logo depois o aroma veio e parecia muito bom. E ela disse, seu café está pronto. Vamos comer. Na cozinha tínhamos apenas uma pequena mesa, mais ou menos desse tamanho. A mesa estava cheia de pratos. Ela colocou uma pequena vela, porque ela gostava sempre de colocar uma vela ou uma flor no centro da mesa, mas como estávamos no inverno, era uma vela. A mesa estava posta e minha esposa estava sentada aqui. Eu me lembro que quando eu entrei na cozinha, eu notei que havia essa expectativa nos olhos dela. Eu não estava certo de como eu devia interpretar isso. Então eu simplesmente sentei e eu disse, vamos curvar as nossas cabeças e agradecer pela comida. Enquanto eu curvava a minha cabeça e lentamente fechava os olhos, eu vi algo e disse, o que é isso? Vocês estão fazendo como a minha esposa fez na hora. Estão me fazendo passar por isso de novo. Mas tudo bem. Então eu disse, o que é isso? Ela disse, são seus ovos com bacon e torradas. Eu perguntei, o que você fez com os ovos? Ela disse, bem, eu, eu escaldei os ovos. Eu perguntei, por quê? Você escaldou os ovos? Por que alguém faria uma coisa tão imoral com um ovo? Nesse momento, eu estava esperando uma discussão lógica, racional e equilibrada sobre o tema, a arte de cozinhar os ovos. Já a minha esposa não estava interessada em nada disso. Ela levantou da mesa e saiu. A expectativa deixou os seus olhos e em seu lugar vieram as lágrimas. Alguns de vocês estão rindo de mim agora, mas a hora de vocês também vai chegar. Vocês verão só. No nosso primeiro encontro, eu contei um pouco sobre o passado da minha esposa, sobre onde ela cresceu, no Zimbábue. O que vocês sabem sobre a história do país Zimbábue? Quem sabe alguma coisa? Ninguém? Vocês se lembram de qual país Zimbábue era colônia? Não, não da França, mas da Grã-Bretanha. Zimbábue é um país de língua inglesa. Alguns dos países ao redor foram colonizados pela França e por Portugal. O mais próximo deles é Moçambique, de colonização portuguesa. Já indo mais para o oeste, mas não tão próximo assim do Zimbábue, temos países como o Congo, por exemplo, onde as pessoas falam francês. Mas o Zimbábue foi colonizado pelos ingleses. Já a mãe dela era de origem canadense, também fortemente influenciada pela cultura inglesa, pela Grã-Bretanha. Quanto aos meus ancestrais, uma das minhas avós nasceu na Suíça. Ela veio para os Estados Unidos quando ainda era uma criança pequena. Eu creio que uns seis ou sete anos. E também outro dos meus avós nasceu um pouco depois e foi criado por imigrantes suíços que vieram para a América. Por isso eu tenho uma descendência suíça muito forte. Agora, nós devemos voltar à nossa folha. Eu quero que vocês apreencham novamente, só que agora, utilizando essa informação. Então, meu nome, o nome da minha esposa, Muriel. Deixe-me só conferir a informação aqui. Ah, sim. Ovos, bacon e torradas. Isso deve ocupar um dos espaços. Ovos fritos. Ovos escaldados. Inglês. E suíço. Usando essas mesmas sete linhas, eu gostaria que vocês preenchessem com essas palavras que eu dei a vocês. E assim nós vamos esclarecer um pouco melhor esse esquema. Eu creio que isso não demorará muito, porque vocês já sabem a maior parte. Todos terminaram? Ok. Vamos preencher, então. Emissor. Duane. Mensagem. Ovos com bacon e torradas. É o que eu pedi. Isso é a mensagem. Ela me pediu o que eu queria e eu enviei a mensagem. Então, ela deve estar aqui. Ela é o receptor. Qual é o meu quadro de referência? Suíço. Exatamente. E qual é o quadro de referência da Muriel? Inglês. O que vocês sabem sobre os ingleses? Sobre o café da manhã em inglês? Eu direi a vocês. Eles fazem coisas muito estúpidas na hora do café da manhã. Eles fazem com os ovos as coisas mais estranhas que vocês podem imaginar. Eles quebram os ovos e quando eles ainda estão moles e nem sequer acabaram de esquentar, eles colocam em um prato e te servem. Já na Suíça, eles sabem como fritar os ovos. A propósito, a maioria das pessoas não sabe qual foi o motivo da Revolução Americana. Ovos escaldados. Depois de algum tempo, você se cansa dessa gororoba e vai para outro lugar. Muitos de nós fomos para a América para começar uma vida nova, num novo mundo, e preparar os ovos da maneira suíça. Assim surgiram os Estados Unidos. Isso vocês não encontrarão nos livros de história. Mas eu sei a verdade. Enfim, os suíços preparam os ovos de forma diferente. Minha mãe fritava os ovos. Ela sempre fritava os ovos. De vez em quando, ela fazia ovos mexidos. Mas nós sempre soubemos que era apenas para ampliar os nossos horizontes e para nos manter flexíveis. E no dia seguinte, ela iria fritar os ovos novamente. E ela fazia e era muito bom. Ela nunca escaldou os ovos. Nem sequer uma vez em 18 anos. O que eu deveria pensar quando eu vi aqueles ovos escaldados? A propósito, quando eu vi aqueles ovos, eu me lembro que era possível ver o meu reflexo neles. Era até mesmo possível pentear o cabelo olhando para aqueles ovos. Essa não é a forma certa de prepará-los. Essa forma é, para não dizer estúpida, ela é errada. Então, eu respondi de acordo com o meu contexto suíço-alemão. Então, a ação resultativa foi... Ovos escaldados. O que eu esperava era... Ovos fritos. E o feedback? Frustração. Isso mesmo. O feedback veio daqui. Ou seja, ovos escaldados foram a fonte da minha frustração. Isso com toda certeza. E aqui estamos nós. Essa é a realidade da situação. Agora eu gostaria de ir um pouco mais adiante e depois faremos um pequeno intervalo. Dentre todos esses, o emissor, a mensagem, o receptor, o quadro de referências, ação resultativa, ação desejada e feedback. Qual desses é o mais importante? O que vocês dizem? Por que você acha que o feedback é o mais importante aqui? Eu considero o feedback mais importante porque a sua esposa queria fazer algo agradável para você. O café da manhã foi apenas a forma que ela escolheu de fazê-lo. Sim, essa é uma forma de entender melhor as motivações dela. Ela estava se esforçando para me agradar. Ela queria ter acertado no café da manhã. Esse seria um bom argumento quanto à importância do feedback. Alguém tem alguma opinião diferente? Qual é a parte mais importante nesse processo? Nenhuma outra opinião? Sim. Eu acredito que depende do que nós estamos procurando. Se nossa ênfase está na interpretação, o quadro de referência se torna muito importante. Já como uma fonte de mudanças, se a nossa ênfase está em resolver o problema, então sim, o feedback se torna muito importante. É difícil dizer o que é realmente mais importante em cada situação. Você tem um argumento aqui. O seu argumento é que todos esses são importantes. E sua importância varia em diferentes pontos da comunicação, em diferentes pontos no que se trata de discutir e entender. Ou seja, o quadro de referência é crítico quando se trata de como nós falamos e como nós interpretamos, e quais são as nossas expectativas. Mas é também importante como nós lidamos com o feedback, porque de acordo com ele nós podemos mudar. O que eu poderia mudar de acordo com o feedback que eu recebi? Se a minha esposa me perguntasse o que eu gostaria para o café da manhã do dia seguinte, o que eu mudaria? O que eu poderia ter feito diferente? Sim. Especificar que eram ovos fritos. Outra coisa. Todos vocês acham que sou eu que estou errado nessa história. Eu sei disso porque dá para ver nos seus rostos. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. O que teria acontecido se a minha esposa me perguntasse como eu gosto dos meus ovos? Viram só? Talvez isso é tanto culpa dela quanto minha culpa. Eu acho que talvez ela não te perguntou porque ela não queria ouvir a verdade do seu ponto de vista. Isso a entristeceria. Isso é possível, mas talvez ela tenha apenas presumido. Quando eu digo ovos, eu presumo que ela entenderá por causa do meu contexto, onde ninguém escaldava os seus ovos. Já ela presume uma coisa diferente, porque no contexto dela, ninguém costumava fritar os ovos, apenas escaldar. Eu diria que nós dois tínhamos presunções inocentes, mas nós nem sequer percebíamos que estávamos presumindo coisas. Eu apenas disse, ela apenas ouviu, e nós pensamos que ficaria tudo bem, porque nós não havíamos esclarecido esses detalhes. Enfim, todos esses aspectos são muito importantes para nós. Quando nós voltarmos do intervalo, daqui a pouco nós vamos investigar mais a fundo esses aspectos, porque é preciso entendê-los. E o motivo disso é que esse modelo básico de comunicação está sempre presente. Não importa se nós estamos falando com o nosso cônjuge, ou com os nossos filhos, ou com os nossos pais, ou avós, ou com os colegas de escritório, ou amigos. Esse modelo está sempre presente. Quanto melhor entendemos os detalhes dele, quanto mais ele está presente no nosso pensamento enquanto comunicamos entre si, Melhor será nossa comunicação, e mais exata. Haverão menos conflitos e desentendimentos, menos erros de interpretação e menos frustração, e no fim todos ficarão felizes. Voltamos daqui a pouco. Voltamos daqui a pouco.